Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO, KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Tem alguma reportagem nessa longa caminhada que você tem na história do jornalismo que te marcou assim muito? Eu não digo reportagem, tem um título que eu fiz, que é uma matéria, não é uma minha, é do saudoso Ademar Toguinhó, no dia que a seleção brasileira desembarcou na Itália para a Copa de 90. A seleção brasileira tinha ganhado do Atlético e do Madrid por 1x0, um gol do Branco, no sábado da tarde. Jogo horroroso, violento. A seleção, depois que ganhou a Copa Média de 89, ela não andou mais. Todo mundo marcou aqueles dois alas do Brasil, o Brasil não tinha jogo. Três zagueiros, dois alas presas. Aí o Lazzarone deu entrevista para o Ademar, ele me passando. O Lazzarone falou, a torcida tem que se acostumar, o futebol mudou, é uma nova era. Não tem mais aquele negócio de fantasia para lá, de tabelinha, sempre que as tabelinhas, Pelé é Tostão, Pelé é Coutinho, não tem. Hoje é marcação, é ocupação de espaço. E um jogador que simboliza muito essa era é o Dunga. Aí eu falei, tá. Aí eu botei uma, a machete era uma linha de 42 batidas. Falei, Lazzarone decreta a era de Dunga. Foi você que então criou a era Dunga no Brasil. Eu criou o termo. Aí o jornal gostou do termo. Botou na capa, botou na capa. Aí ficava, vamos fazer mais isso em outros setores. Aí teve, vamos fazer a era Dunga da cultura. Era o Ipojuca Pontes, era o ministro da cultura. Aí quando o Brasil foi eliminado pela Argentina, o editor lá, que era Gilberto Pauletti, falou assim, agora eu quero que você faça um texto falando que o talento do Maradona acabou com a era Dunga. Aí assinaram na capa do jornal um texto meu. Talento de Maradona sepulta a era Dunga com 35 dias de vida. Fiz esse texto. Então eu criei a era Dunga. Eu não imaginava que ia dar a dimensão que deu. E a era Dunga, ela foi... O título original era Era de Dunga. Depois eu criei a era Dunga. E a era Dunga, eu cresci, muito louco, né? A gente cresceu lendo isso. Porque o Dunga era um ótimo jogador. Então, o Dunga foi um grande jogador. Valorosíssimo. E ele fala sobre isso até hoje, né? Ele tem uma mágoa disso. Agora, o título era mais em cima da besteira que o Lazzarone falou do que sobre o próprio futebol do Dunga. Ele chegou a falar com você? Nunca. Nunca? Porque eu não era mais repórter. Eu tive com o Dunga na Copa de 98, mas com 800 mil repórter. Eu não podia jogar o Dunga. Eu criei o título. Não dava, né? A única pergunta que eu conseguia encaixar pra ele naquela multidão de repórter é assim, você nesse jogo agora, acho que foi contra a Dinamarca, você e o Tafarel passam a ser os jogadores brasileiros com mais jogos de Copa do Mundo. Vocês ultrapassam o Jairzinho. Vocês vão chegar a 17 jogos. Era o jogo contra a Holanda, semifinal. Eles chegaram a 18, né? E o Jairzinho tinha 16. Vocês vão bater esse recorde. E aí ele falou, ah, que legal, mas pra mim, não sei o quê. Entendeu? O Dunga era meio... E outra ali, o que pegou também foi que a imprensa, num geral, abraçou esse termo também. Porque uma crítica é aquele negócio de falta de resultado. Futebol de resultado. Futebol sem fantasia. E futebol sem fantasia também perde. Era uma crítica ao Tele, porque a geração dessa geração do Dunga não gostava da época do Tele. Porque todo mundo exaltava o time de 82, mas não exaltava o de 94 como exaltou o de 82. Porque ali era uma ódio ao futebol, pô. Um meio de campo com o Cerezo, o Falcão, o Sork e o Zezico, com o Leandre e o Júnior nas laterais. Você tem que falar sempre de um time desse, porque era uma fantasia. Pô, eu lembro do título da Gazeta, aquela Correira, da L. Esporta, aquele Cô de Rosa, né? Perdonati Brasília. Pô, os campeões do mundo pedindo perdão ao Brasil, pô. Perdonati Brasília. E aí os italianos levaram toda aquela seleção praticamente pra lá, nos dois anos seguintes. Já tinha o Falcão jogado, depois levaram o Cerezo, o Falcão, o Sork, o Zezico, o Júnior, o Pedrinho que era reserva, o Edinho que era reserva. Todo mundo foi pra o Careca, e depois o Careca foi cortado nas décimas, era daquele grupo, né? Então a Itália reverenciava isso, e o brasileiro, entendeu? Então essa turma campeã do mundo em 94 não sentiu o reconhecimento que teve a de 82. E que é um certo, tem um cunho de verdade nisso. O futebol brasileiro gosta do bom futebol. Uma cena que exemplifica isso, talvez seja o Dunga pegando a taça e xingando todo mundo. Fotografa, porra! Ele xinga todo mundo antes de levantar elas. Conta tudo, conta todos, o negócio de entrar de mão dada. Era um desabafo. O Dunga foi um grande jogador, cara. Tem que ser justo. Foi um grande jogador. Agora o Tito não era pra dar porrada nele, entendeu? Só que acabou saindo, né? Era mais o Alasarona que falou aquela bobagem toda. É, e eu fico pensando assim, porque o Dunga, quando ele assume a seleção como técnico, você vê muito ressentimento nas duas passagens. É, ele era ressentido. Um ressentido. E é um cara... O Jofim que era o outro. É, e é um cara que quando você para pra ver uma entrevista dele, quando ele se dispõe a sentar e bater um papo, e parece um cara com uma cabeça legal e tal, um cara humano. Tem projetos sociais legais. Exato, cara. Puta, é isso. É, é um cara que tinha vontade um dia de bater um papo. Eu também. O Olimori, ele podia me escolher a barba. Alô, Dunga, quando você quiser vir aqui, ó. Porra, seria um papo do cara. Seria um... Porque eu tenho um... Outra coisa que eu dei na frente, aí foi... Eu, cara, era do Sul-Custal de Minas. Quando o... Em 79, o Palmeiras eliminou o Flamengo no Maracanã, ganhando por 4x1. 4x1. E era o Palmeiras e o Telê, que era um futebol encantador, sem craque. Não me engano, acho que era o craque. Era uma dessas camisas aqui, ó. Não é, mas era um time armado. Time estilo Telê. E o Telê ficou cotado pra seleção, porque acabava ali uma geração que... Acabava CBD, encerrava ali, e começava CBF com o Julite Coutinho no ano seguinte. E o Telê começou a ser cotado. E o Telê tinha base em Belo Horizonte. O Telê, ele cresceu futebolisticamente no Rio, jogando no Fluminense, mas era de Itabirito, e a família, os pais dele eram vivos, a dona Corina e o seu Zico. Morava em Belo Horizonte. E morava no bairro de Santa Virgínia, o mesmo bairro em que eu nasci. Belo Horizonte é pequeno nesse aspecto, então eu sabia. Então a gente tava cercando, tentando cercar o Telê. Eu lembro que quem tava pelo Globo era o Eurípides Alcântara. Hoje é diretor de redação do Estadão, que foi diretor de redação da Veja e tal. Na época ele era o meu rival lá. A gente era muito amigo, assim, do Globo. E a gente cercando. E eu falei, eu vou ligar pra... O Telê não tinha telefone no sítio que ele morava, no bairro Céu Azul. Vou ligar pra casa dos pais dele. Liguei e dei sorte, ele tava lá. E consegui falar com ele no telefone. Não, eu não recebi convite, não. Eu recebi um convite pra conversar com o senhor Medrado Dias. Não quero antecipar nada. Eu falei, não, Telê, mas você tem os seus conceitos de futebol. O que você pediria se você... Aí ele me deu uma entrevista legal. Falei, eu preciso fazer uma foto sua. Pô, mas eu tô saindo daqui, vou ficar mais dez minutos. Tô mandando fotógrafo agora aí, pô. Liguei pro fotógrafo, já até morreu um Valdemar Sabino, um saudoso mazico. Falei, vai lá na casa dos pais do Telê, não sei o quê, e pega uma foto dele, pelo amor de Deus. Ele pegou um Telê já na garagem saindo. E na garagem tinha um vaso de planta. Aquela base da planta fazia uma auréola. E o mazico conseguiu botar o Telê com a dona Corina abraçada debaixo dessa auréola. Foi uma coisa linda. E o jornal do Brasil escancarou. Entendeu? Então eu dei essa sorte. Entendeu? Por estar caçando ali o cara, eu dei essa sorte. Então, antes de tudo, eu não digo que o Telê era o técnico da seleção. Eu dei que ele ia conversar pra tentar assortar com a seleção. Ele acabou acertando. E conhecendo o Telê, eu falei assim, o Telê vai acabar com a comissão técnica. Vai tirar esse feudo que tem aqui, Lídio de Toledo, Admir de Chirol. Era a mesma turma de sempre. Ele vai acabar com isso. E ele vai levar o Neylor. Eu descobri isso. Ele ia levar o Neylor, que era o meio do Atlético com ele, amigo dele, operava os filhos dele. E ele levou o Neylor. E o Neylor criou tanta raiz na seleção que até hoje... O filho dele é o técnico, é o médico da seleção hoje. O Neylor fez um bom trabalho em 82, 86. O Zico só opera com ele. Os filhos do Zico. Entendeu? O Telê foi o maior de todos no Brasil? Ah, Gusto Peck. Eu gostava muito do Parreira também, de uma fase. A Parreira, taticamente, em torno de armão, a equipe era muito bom. A Parreira de 94 funcionou muito bem. Agora, o Telê é um estilo mais encantador de jogo. O que ele fez com São Paulo. E demorou pra acontecer um pouco, né? Demorou. Ele foi eliminado de um paulista. Um time pequeno, não sei. Um 15 de Jaú. Sei lá, nem lembro. Foi o Oviara. Era pra ganhar um jogo, mas não ganhou. Ele caiu com o Palmeiras, um paulista. Foi pro São Paulo. Ele perdeu o título brasileiro. Perdeu pro Corinthians. Corinthians, primeiro título do Corinthians. O gol do Tupanzinho. Tupanzinho. Do Nelsinho Batista. Sim. Pô, e ele custou. Mas ele conseguiu ajeitar. Transformou o Raí no símbolo do time dele. Fez um time em imagem semelhante, corrigindo erros que a pessoa montava com ele. Era um time muito mais competitivo de marcação do que era as seleções dele. E quem você acha que é o técnico brasileiro que mais se assemelhou ao Telê, assim? Não em termos de personalidade. Não em termos de futebol. Ao Luxemburgo. O Luxemburgo. O Luxemburgo, o maior trabalho autoral que eu já vi. Você fez um título, foi o brasileiro de 2003, o Cruzeiro. Porque eu acompanhei de perto. Esteve de diferente. Este time não se classificou no brasileiro de 2002. Foi o último antes, o último de mata-mata. Ele quase classificou. Ele ficou em gol. Ele deu no saldo de gol. Se ele vai praquele oitavo ali, o Santos... O time vinha de cinco vitórias. Ele encaixou o time de um jeito, com três zagueiros. Cinco vitórias. E o Santos foi oitavo, cruzeiro o nono. Com a mesma pontuação. Porque o Gama ganhou do... A mesma pontuação. E o Cruzeiro não entrou porque o Marinho, que era zagueiro da Ponte Preta, entregou um gol pro Fluminense, do Romário, não sei o quê. E o Cruzeiro caiu fora. Ele deu férias pra todo mundo. Falei assim, vão agora armar o time de... Já tinha convencido a diretoria a trazer o Alex de volta. O Alex agora vai ter pré-temporada. Ele não tinha tido. Isso prejudicou muito ele. Falei, vou tirar um jogador do Santos, um do São Paulo e um do Corinthians. Ele buscou o Maurinho do Santos, que voou no Brasileiro. O Santos foi campeão. Buscou o Maldonado do São Paulo, que era genro dele. Jogadorasso. Maldonado namorava. Jogadorasso. Jogadorasso. E buscou o David do Corinthians. Ele tirou um de cada forte time do São Paulo. Partilheiro monstro. E pegou o Dracena, tava voltando da Grécia. Era do Guarani. Pegou o Dracena jovem. Tinha o Arixi Zaba. O Arixi Zaba buscou no Vitória. Tirou o Felipe Melo do Flamengo. O Felipe Melo garoto ainda tinha o Flamengo. Então ele montou. O Leandro Buchecha já tinha jogado em 2002. Então ele achou a armar um time, pô. Ele era muito bom nisso, né? Pô, e quantos jogadores daquele time vieram a disputar a Copa do Mundo depois? Não a Copa seguinte. Pô, daquele grupo. Gomes, Michael, o Cris. Estava? É, estava. Luizão. O zagueiro foi vendido no meio da campanha. O Alec merecia ter disputado. É. O Arixi Zaba já tinha disputado o Copa. O Zinho era campeão do Mundo. Buscou o Zinho. Ah. O Zinho tinha um cara experiente aqui. O Zinho estava brigado com o Alex. Os dois viviam as turras. Ele botou os dois na sala. Vocês vão ter que se entender. Mas vou te falar. Esse campeonato de 2003 me dá uma dor no coração. Ele planejou o título, cara. Ele planejou e deu tudo certo. Eu jantava às vezes com ele num restaurante Belo Horizonte. Ele falou assim, eu vou perder o jogador no fim do ano. O David não vai ficar e nem o Luizão. Ele me antecipou isso. É. O David foi para o Santos. Ele foi treinar o Luizão. Ele não repôs a altura. Se bem que o Luizão não repôs a altura, porque o Cris voltou do empréstimo ao Bayern Leverkusen, voltou e montou as águas contra a Senna. E foi o que foi. Mas do David a gente não conseguiu a altura. Ele ficou com o Márcio Nobre. O Alex Alves ele pegou na portuguesa, que era a chileira da Série B até então. Alex Dias ele buscou não sei aonde. Veio da França, né? Ali ele sentava e mudava muito ali. O David foi para o Santos e foi campeão brasileiro de novo em 2004 com ele. E ele começou a campanha do Cruzeiro. É. Ele caiu. É. Não, ele caiu no Mineiro. Em 2003, minha maior tristeza é que aquele time do Santos, que ainda era o Leão, que disputou o título com o Cruzeiro, que o Santos ganhou o Cruzeiro, inclusive na Vila Belmiro. 2 a 0. É, gol do Aristizabo. A gente sabe o Felipe Melo. Eu lembro. E... Mas cara, o Santos jogou o ano inteiro o Santos em centroavante. Centroavante do Santos, o Santos testou Val Baiano. Mas quem que era o centroavante em 2003? Fabiano. Em 2002 era o Alberto. Mas nunca foi centroavante. É, mas ele é bom. Ele foi no terceiro ano. Ele foi jogando o Palmeiras, jogando o Atlético. Ele caiu com o Atlético. É. Não era um centroavante. É. É que é um time muito móvel. Muito, muito móvel. Eu acho o centroavante, não é que é dispensável. Eu não acho tão imprescindível assim. Você não acha? Pô, o Brasil foi campeão do mundo com o Tostão ali. Então, você tem que ter alguém ocupando aquele espaço. Quantos times brilharam sem centroavante fixo? Não precisa ser alguém paradão lá. Não precisa ser alguém paradão. Grandão, né? Você tem que ter alguém ocupando espaço. A seleção, várias vezes, o melhor jogo, o Mano caiu na seleção e tinha encontrado um jeito de ser centroavante. Caiu na melhor fase dele, né, Ali? Tinha acertado um time. E você falou sobre o Lucha. Pô, a gente tendo visto esse auge do Lucha, o que ele revolucionou e tudo mais. Até ser campeão com o Santos e ir pro Real Madrid. Então. Eu não sei o que é. Ele até volta ali, ele é campeão paulista do Santos em 2006, 7, 10, palmeiras, 11. Foi campeão no 8 no Palmeiras. Foi campeão regional, em futebol, várias vezes. Mas não brilhou. Não brilhou. E ele conhece futebol do mesmo jeito. Então, mas assim. Não sei. Cara, você vê as entrevistas dele recentes. Ele conhece muito de futebol. Eu não sei se você não consegue passar por jogador. É igual o Parreira. O Parreira conhecia de futebol como poucos. Pô, o Parreira tinha... Pô, ele tinha um caderno na casa dele. Eu fui lá em 88, depois ele botou no computador. Tinha um caderno contra o jogador, falta pela esquerda, barreira, não sei o que. Tudo anotadinho, no mínimo detalhe. E eu vi ele fazendo em treino tático. Você fica aqui, você fica aqui, ele vai correr ali. Pô, eu vi ele fazendo isso, cara. Pô, eu vi o Luxemburgo fazendo a mesma coisa. Pô, você vai jogar aqui, não sei o que e tal. Mas você não acha também, por exemplo, claro, o Luxemburgo, ele não deixa de fazer bons trabalhos. A transmissão disso pro elenco é que não tá uma coisa no circuito. Eu acho também, mas assim, com tudo em tudo, quando você, por exemplo, pega o trabalho agora recente dele no Corinthians. Não foi pior que vários técnicos que passaram por lá recentemente. E ele é colocado num lugar super de... É que cobra-se dele o sucesso da época que ele ganhou o Brasileiro. Dois pelo Palmeiras, um pelo Corinthians, um pelo Cruzeiro, um pelo Santos. Cobra-se dele aquele rendimento. Se não tem, demite-se. Você acha que vão eternamente cobrar o Luxemburgo pelo sucesso que ele fez hoje? Ele é vítima do próprio sucesso. Ele é vítima do próprio sucesso. Ele conhece futebol pra cacete. Conhece. Sempre que já convivi com ele, pô, conhece. Bate um papo de futebol com ele. Esse papo de chamarem... De rotularem ele como ultrapassado... Bate um ultrapassado no termo forte demais. Ele não é ultrapassado. Ele pode estar tendo dificuldade na transmissão. Uma vez eu estive com o David na ESPN. O David tinha passado pelo Cruzeiro rapidamente. Era auxiliar dele. Foi continuar auxiliar do Mano. O Mano foi pra China. Ele assumiu. Aí ele caiu no Mineiro. Perdeu do América na semifinal. Demitiram ele e tal. E eu participei do programa com ele. E ele falando dessa época do Luxemburgo. Eu adoro o Vanderlei. Ele é meu irmão. Não sei o quê. Agora, ele tem que entender que jogador hoje tem um WhatsApp. Qualquer coisa que você fala ou você faça, os jogadores se comunicam entre eles por WhatsApp. Então, alguma coisa é na transmissão, na comunicação. Pode estar vendo escondidinhos no Cruzeiro. Temos de passar o conceito dele. Alguma coisa não está entrando na mente dos jogadores. Ou falha dele, ou dos jogadores, ou de ambos, ou de todos. Eu posso apanhar e certamente irei. Mas assim, se eu sou o diretor do Santos hoje, as duas opções é Renato Gaúcho e Luxemburgo. Eu trago o Luxemburgo. Eu sou o Luxemburgo. De vários fechados. O Renato não entende um décimo de futebol que o Luxemburgo entende. Mas assim, é isso. O Renato é o cara do discurso. É o cara de que, não, se me der 200 milhões, aí quando teve não arrumou nada. Chegar para o Luxemburgo, você tem carta branca do jeito que você quer. Mas nós queremos dentro dessa filosofia. Dentro dessa filosofia. O nosso objetivo é isso. É isso. Não é escapar da Série B, não. Acho pouco. É quando ele voltou para o Cruzeiro. É escapar da Série C. Se você botar o sarrafo lá embaixo, escapar é a maior possibilidade de escapar. Ele salvei o time da Série C. Não é bem assim. É isso, é isso. Não pode ser isso. O Claudio... Triste, né? Ele ter virado isso.